Música 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 4 a 1 galpão E 4 porta azul aqui com a C4 Beleza Nasce ninguém vai vim V3 Ah galpão tem um Aí morreram galpão Não falaram nada Boa Joga muito Joga muito Roshito Carai esse mingau ai O baludo Xane ta arrebentando os caras Ixa Sabe pra carai Só que a mão quer a bosta E aqui é a primeira do dia né Você também Joguei Eu joguei 3 Nossa isso me trola pra carai Por que Por que ai eu é a primeira né Dá a pele na lona pra mim Eu vou pegar esse alto Que V3 V3 V4 V5 V4 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 Tem dois aqui, mano. Nossa, o cara não leva comigo, mano. Adres, o caso, naio, em nome. Uvajaiem... Apoio! Apoio! Bora! Aí só um forçou, mano. Fecha Fecha Peguei costa Fecha 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 Eu vou ser fechado Eu vou ser fechado Fecha 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 Vê que o cara vai tá aqui me esperando Acho que ele foi pro TR, mano Não tá indo pro TR Cozinho, homem, tá comendo pra caralho, mano Tá fazendo barulho aí, chão Tá fazendo barulho aí, chão Tem um ali em cima, mano Smoke, passagem Meu Deus, de novo esse tio começou a falar, véi Vou pegar a AWP pra você Minha voz aumentou? Que isso, mano Vamos jogar sério Quer ver, daqui a pouco o tio começa a falar de novo, homem Eu fico puto, homem, se ele começar a falar de novo Pô, os caras do Teres tá me trollando pra caralho, mano Tem uns vídeos que o game fica me trollando Mas tá me trollando que nem, ô demônio Que tamanho Caralho 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 Ele é 20x22 Perder uma conta pra mim tem que ser muito recordado O cara tá aí enruchado Caralho Daqui a pouco levaram de novo, mas... Ai, dá pézinho aqui, mano Pézinho aqui na lona, eu pego aqui no meio Caralho 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 Tem 4, tá? Nossa Tá vindo, tá vindo, tá vindo Acho que você é melhor aqui lá, né? Tem um escanteio Cê pá Pá, deu o pé, deu o pé Tem três aqui no ar Cego Posta Pode vir, mano Pode vir, pode vir Pode vir que eu tô aqui Respeita a favela, irmão Os caras devem ficar fiam da p*** Que balaço, que balaço Não fica agachadinho Porque senão a balinha dá só na cabecinha Não pode ficar agachadinho Ficar agachadinho no canto do bomb É só tomar na cabecinha Só bala de qualidade Bala de três, velho Pode ser rush dos caras, né? Eles devem ter up ainda, mano Pode rushar C4 tá aqui atrás, hein? C4, caralho Tô cego pra caralho Vai, tá azul Ah, tem mais um no bomb, mais um no bomb Boa Pô, tem um liga aqui, mano Que é isso, mano? Os caras tão jogando o que sabe Tá subindo liga Subindo rua agora Só balaço Ficou no chill Então pega ali das costas Boa O maluco do CZ mimiu pra caralho O cara me deu um HZão desgraçado, hein? Mingau joga muito, mano Mingau caiu, mano Ah, ele já volta, ele já volta Xander tá entrando? Pelo amor de Deus, velho Ai, agora o cara volta, né? Acho que ele caiu até do teto O que que deu? Que isso caiu, homem? Não sei É o shit aí que tá travando O shit que eu sou O que que tá porra? Aí, mano, as texturas tá bugadas, velho Essas porra pretas, mano Olha esse lake, mano Na moral Tá tóxico Olha isso Bunando aí no duto, mano Nice Nice Pega esse 4 E correu Eu acho Vai cacá na mão Se eu tenho tempo pra chegar, hein? Mentira que esse cara tava ali, mano Dei 81 nele ainda, velho Que cagado esse cara ali, velho Os caras morreram Às vezes não bugam umas Às vezes não bugam umas caixas pro C, velho Tipo, ao invés dela Sim, mas hoje não tá bugado Não dá nada Não dá nada Isso é normal Não atrapalha o jogo, sim Não, não atrapalha, mas é chato pra cá Porra, mano Os caras O lake ali Fez uma limpa Nos caras ali, mano Arruchou O cara dropou 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 Ai Boa Nice Vamos ter que trabalhar Calma aí, eu vou bangar Você pega, tá aí, velho Liga, liga, liga Repou a TP Vem plantar Passa, rua Tava não, mano O cara me cravando ali Isso aqui é o quê, tio Em vez de descer um pra ajudar não Os caras ficam na rua Tá, porra Que isso, mano? Nem rua Não fica trocando não, mano C4 e meio ainda, mano C4 e meio, velho C4 e meio Não, era você que tava com o C4 Me droparam a C4 Mas era você que tava com o C4 Bora, bora, bora Faz lá, bê, rápido Tem alto, lá É, primeiro Fez Sai, pô Pega, pega, pega Meado, 181 Porra, esse não fazia trade, mano Com pô, meado É uma carinha, velho A porra nem entrou lá dentro da molotov Do caralho A caralho não tá amarela, velho Do esquerdo Esquerda Não, aí tá longe Eu não me senti Ah, mentira, mano Que eu pinei esse cara, velho Esse cara tá dando umas balas muito estranhas Tem nada a ver, mano Tem nada a ver O cara tá limpo É, me dá varado na cabeça legal, né Eu sei que tá começando a ficar putinho aí Olha isso, velho O cara tá me varando na porta da porta azul sendo que eu nem tava na porta, mano. Nossa, já tem um cara a costa, mano. Tem costa já, mano. Vão virar, vão virar. O cara tá aí da alta, mano. Tem que entrar aí, mano. Caralho, você terminou o cara, velho. Não falou nada, tá aí. O cara falou que o maluco tá limpo, então. O cara tá chupadinho, mano. Tô lá, tô lá. Tô lá, tô lá. Ah, mano, os cara começam a chorar e não clica, mano. Só tinha eu pra trás, velho. Ele deu um single na varada na porta e, tipo, eu tava na posição. Mas o águia tá chorando, mano. Nem era de varada. Águia chorando, mano. Não, não. Aí, aí. Deixa eu ver a conta desse águia. Ele tava limpo, então, né? Deixa eu ver. Mano, eu vou baixar a partida ali depois. Ah, sim. O cara é nível 54 na Steam. Conta Prime. E Jabba 4. E ele vai cheitar. Ah, ele vai? Sim. Tem. As, o cara tem problema. Aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Escuta. Pelo amor de Deus, não. Tô nadindo. Ah, eu só peguei a primeira, depois não consegui levar Meu Deus, olha a mira desse ague aí, velho Pelo amor de Deus Dá pra ganhar, velho Dá pra ganhar, dá pra ganhar Boa O cara cagou ali, pra caralho Ah, eu consegui levar o primeiro e depois não consegui O cara não está chutado não Tá só cagando o bala de alto Nossa, sai daí, dá minha diga Ah, os caras pegou a minha diga ali, velho Tempo Ah, esse é recoil Sim Fada que nós nem conheço os caras, mano Os caras entraram na sala e nós foi, mano Pô, o amarelo era meio, o cara foi pra B, mano Tem aqui, tem aqui Tem um duto ali, mano Tem um no duto Não deixa passar a rua Cuidado que deve ter porta azul, Xan Se pra Sim, o cara liga Pode subir rua, olha a rua Tem algo cravado em mim, não dá não A vista Se tiver eu vou bangar uma Olha isso Olha isso O cara me marotou Passou, passou já Ah, meu Deus, mano Se está deixando passar a rua muito fácil, velho Pelo amor de Deus, mano Os caras estão passando a rua muito fácil, velho Ainda tem coragem de falar que os caras estão chutados, velho Meu Deus, olha Olha a mira desse águia, velho Mata porca cagado, hein Dá pra ganhar, velho Nossa, olha Isso, mano, vai tendo bom, amigo Olha azul igual qual, mano Pode que tenha Azul tem Azul, azul, azul Vai azul verde Meu Deus Dava Dava tempo, velho Pô, mas ela não tá sem fone, né, velho Ele não tá falando nada Passou meio ali, mano Que isso Tem meio Tem Dois ali na entradinha do Duto Passou um pro Duto Pelo amor de Deus, mano Presta atenção, mano Que que vão fazer no jogo, velho Puta que pariu Que isso, mano Os caras tá noiadão, mano Esse e-mail aí, velho Faz o smoke que eu não vou avançar lá, velho Vai bangar e vai avançar? Vai avançar e vai bangar Não, vai não Não vou nem mais, não Aviso, se tiver eu vou bangar Banguei o Tô olhando o cara que tem a pézinho, mano Tô olhando o cara que tem a pézinho, mano Amarelo, amarelo Sobe aqui, amarelo Amarelo, sobe aqui, sobe aqui, amarelo Em cima de mim, pega a pézinho aqui Sobe em cima de mim aqui, ó Tem um cara aí Tem um cara aí Tem um cara aí, Xano Galpão tem Ah, mano Ah, mentira, mano 33, velho Ainda eu falei pra você que porta azul tem, mano Tem que ganhar, velho Eu não confio nesses caras, velho Tá, tira a cara Até que enfim o águia matou Tem um parado e o cara tinha matado O maluco passou no churizão aqui Se eu não saio na China Ele tinha matado Pra azul Caralho Caralho De novo toma mentira Flashbang Você bate pro fó Você bate pro fó Ativativo Você tomou o tiro da porta azul, mano Você morreu pro cara da porta azul Caiu o Mingau trolou Eu sei Opa Vai não, só jogar certinho Só jogar certinho Entendo Só Entrou duto Entrou duto Entrou duto É pra B Tem duto Tem meio aí Ah, tem embaixo aí, Verde Ajuda a trocar, mano Pelo amor O cara dá cá e corre Deixa eu dar cá e corre Corre dos caras Que isso, mano Embaixo, embaixo, embaixo CT, CT Meu Deus O cara conseguiu se bangar, velho Valeu Valeu Foi 38 O último tava CT Filha da p*** Eu falei que tava CT 3 vezes Mano, eu falei 3 vezes pra tu que tava CT Mano, eu falei 3 vezes pra tu que tava CT Mano, calma aí, tipo Pô Agora você tá só falando b***, mano Bosta 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 Tipo, você tá em forma, mas Né Ninguém tá sendo assim com você no time, mano Então Mas eu tô falando o que pra você, mano Tô dando a calma que tá o cara, velho Smoke Throwing a grenade Deixa eu não ser exato, p*** Joga de boa, velho Flashbang Throwing flashbang Ó, já tem medo F*** 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 Como você quer que eu pegue esse maluco varando aqui, ó F*** 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 Incendiary Deploying flashbang F*** Isso Faz flash da minha cara, boa Boa Caralho Caralho, eu peguei na molotov sem saber que o maluco tava lá, tio Só soltei a molotov no... No bagulho Tô marcando o duto Flashbang Meu Deus Tem duto, tem duto Duto e Lola Já fez dois pulos, já Trás da caixa, aqui tem um Tempo é nosso Ai, p*** Isso foi pra B, eu acho, mano Mecbrou duto Vai duto Bomba foi plantada Olha o maluco ali, tio Direito Direito Mentira, velho Também, mano Os caras ganhando, mano Tão na vantagem e conseguem perder, velho Isso que... Isso que eu fico mais puto, mano Isso, velho Me dá mais raiva, mano Desses caras, velho Essa rua aí passa toda vez, mano Toda vez Todo round Todo round passa a rua Não adianta Deploying Flashbang Vai aí, esse tio caga a bala, mano Esse é Juninho, velho Pesquei a X0 no meio aqui, já, mano Deploying Fire Deploying Flashbang Nossa, tem lá pra caralho Ah, sabia que ia morrer O cara memeou Tem dois lá, velho Dois, dois É, vai ser par Tô virando Eu já fico tiltado, eu já não consigo mais clicar Tem pilha Boa Tinha Tem bomb Vai pra A, mano O que que eu... Esquentei, esquentei Meu Deus, mano E o amarelo tá lá na B, hein Boa Difuso Boa, porra Nice, valeu Que isso, mano Esse cara é incrível, mano O jeito que joga, velho Ah, o cara... Eu fui strafar E o cara tava cravado em mim, já, mano Que raiva Caralho, eu preciso venha esse round pra me cobrir de Alpes mesmo, mano Tá foda com o Scout Porra Que demônio Os cara vem me travando, mano Pode ser rápido lá, hein Deploying, flashbang Grenade out Grenade out Grenade out Dating the airing Drawing fire Não dá pra você ferrer essa porra Tá ali no beco ali, mano Tem aí Porta azul tem Ah, mano, olha isso, mano Mano, ruxa nesse cara, velho Meu Deus, verde Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ficou puto, mano, aqui ser verde, velho Fiquem cebando e não matem, cara Tem aí Onde é que é que ele vai ficar? Ó, os cara tão alcançando o nóis, né? Eu parei Meu Deus Meu Deus Gó pão NICE Eu sabia que esse cara tava ali, mano Eu não sabia se ele tava ali, o Porto Azul, véi Os cara não consegue, mano Os cara é dois, mano, perderam pro cara, véi É só parar a mira e dar um tapa, véi Eu vou dar um rush Bora Bora puxar o galpão Não é mais certo também, mano Tinha aqui um pela Porta Azul pra atacar, mano Nice, uma arma Calmou, calmou, volta Tá tudo gravado aí Vou descer lá pra ver com o cara, mano Plota isso Que piada, miada Tá miadão Aí eu pinei o cara Tem uma bala que pega Pô, tem a cair Nice O cara mostrou a arma aí no meio O cara tava, mano Desacarrou Eu sabia que esse cara tava aí Ah, mano, como é que eu pinei? O cara também vai pulando que não é uma perereca, mano Agora é a Gigi Agora tem que jogar o fio Mano, nice perder pros caras de virada é foda, hein, mano Ficam brincando, né, mano? Começou na brincadeira de deixar passar meio, véi Eu fico puto, mano Dá uma raiva, mano Tem, tem lá É, pode vir Não, deixa passar no outro de uma cara Tô em céu O cara, o cara tá Cravei porta azul O cara tá me varando, mano Cabe a porta azul Pega a porta azul Tem alvo, porta azul C4 tá na porta azul Tem um em cima do bomb Morri Sabia, mano Ajuda, mano Tem dois mortos, véi Matou o morto Mano, dá Tem que ganhar, véi É fake, é fake, vai com a B O cara virou Não dropou o C4 Fica, fica um A Foi B, mano, foi B O cara foi B a certeza Tá, pode ir Falei? Morra com a B não, véi Tem que ganhar, véi É, os dois tem defuso, mano Dá tempo Vou entrar, vou entrar Ele é Alp, mano Boa Pega Alp do cara lá Não, não, era Alp não Pega K, pega K Boa Me dá essa caixão, não, humilde Aí, 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 humilde Caralho Vou trocar a chaminha numa headline Mas e eu, meu Parei de clicar, dos out pra cá Foda, mano Foda Foda Não deixa passar, não deixa passar a rua Só tive que sair, mano O cara deixou que morrer o B Fica parado, otário Sobe, 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 sobe Ah, filha da Mãe Tem Dois Alp, mano Boa Dois Alp na B Já tem um CT Um foi que me matou Outro foi correndo com a Alp, mano Um é CT, mano Tá lá no fundo do Alp E um tava embaixo Azul e Fundo, então Azul e fundo Ah, mentira, mano Mano, essa B também Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, velho Os caras não conseguem segurar uma B, velho Esse águia aí é quebrado, mano Esse águia aí Só pode Marca, marca o bomb Tem que ganhar, velho É difícil, né, ganhar Agora já Tem que ter ganhado aquele ali, velho Tem muito passo aqui no meio, mano Boa Boa Ajuda ele, meia, ajuda ele, meia Sai do M4 Vamos, filha Ah, sozinha é foda Deixei um miado Menos 9,5, meio Que é isso? Moleque já vem dando bala, velho Tem o menos 90 Acho que tá tudo meio, mano Que diabo, mano Eu tô com uma, né Cadê? Tem um na entrada de reduduto Tem o M4 aí Tem o menos 95 aí, velho Não sei o qual é, mas tem um Entroduto Tá no bomb já, né, velho Eu acho Tá meado Eu acho que os 95 já mataram, mano Pronto, B É A ou B? É B Tá pelo céu, mano Fica no céu mesmo Tá no bomb, deve tá no bomb Se não tiver xadrez, tá bom Nice Pegamos o empate Eu tô ferindo uma pinça Aí, o cara trollou, mano Vai ficar trollando ou arrombado? Os caras ficam pistola, homem Pelo amor de Deus Nego, fica pistola Ai Nego, fica pistola Pelo amor de Deus Valeu, valeu, velho Caralho, os caras eram com a cruzada E a gente foi pobre Vou guardar Rasa Pelo amor de Deus Pela amor de Deus